Olá, pra você ligado no portal Assis City, nós falamos ao vivo aqui da Aprumar, onde acontece a segunda edição do Aprumar Feste Leite, uma das festas que já entraram aí pro calendário da cidade, né Ana? Conta um pouquinho pra gente sobre essa noite que se inicia e também amanhã, sábado, que tem programação aí pro pessoal. Isso, é com maior satisfação, né? Que a gente vai trazer a segunda Aprumar Feste Leite, né? Então é valorizando a cadeia leiteira aqui de Assis e região, mostrar que essa cadeia é forte aqui, nós temos o laticínio, que estamos atendendo, né? O município de Assis e região. E também a festa, nós convidamos a todos aí de Assis e região pra tá participando. E nós vamos ter também, Giovana, a questão dos concursos, né? Então hoje vai ser hoje a noite de quem bebe o leite mais rápido, então vão ser três litros de leite que a pessoa tem que beber em menor tempo. Vão ser seis competidores. E amanhã vai ser o iogurte e o queijo. Então vem participar com a gente e é uma maneira também de nós estarmos valorizando, né? As entidades e os produtores que que fazem parte da Feira da Aprumar. Ana, a gente vê por aqui as barquinhas formadas, né? Já estruturadas, tudo pensado com carinho pra receber a população, né? Exatamente, nós fizemos com muito carinho mesmo pra receber e hoje tá uma, com certeza vai dar uma noite muito agradável, vamos ter shows aí, né? Pra tá convidando mesmo a população a tá participando conosco. Aqui com a gente também o prefeito José Fernandes. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao Portal Assisit, eu queria que você começasse falando pra gente sobre a importância dessa festa aqui pra nossa cidade. Giovana, primeiramente agradeço a oportunidade e olha o espaço como está bonito aqui, né? Onde nós estaremos realizando eh pelo segundo ano consecutivo a o Aprumar Fast Leite. Eu quero fazer um histórico eh do que realmente eh é isso que nós estamos propondo, né? Pra nós tudo que a gente vai fazer é muito difícil, é muito custoso, há sempre os o aquela energia negativa que as pessoas dizem ah isso não vai dar certo, ah isso não não funciona, ah não tem produção de leite, ah não tem isso aquilo e nós enquanto do aceitamos o programa Microbacias 2 Acesso ao Mercado, fizemos o plano de negócio feito pela Ana Paula na época construtora, né? E tentando viabilizar aqui uma agroindústria de leite. Isso demorou muito tempo, eh teve muita gente que ficou no meio do caminho e nós conseguimos e hoje pra nós é o maior orgulho nós dizermos que nós temos uma indústria que produz, né? Leite, lácteos, produz queijo, né? Fortalecendo o produtor rural, pequeno produtor rural, aqui no coração da cidade, atendendo as políticas públicas, não só do município de Assis, mas dos municípios circunvizinhos, então olha a grandiosidade desse projeto do laticínio da Prumar, né? E é claro, isso foi construído lentamente, com muita dificuldade, com muito diálogo, com muito trabalho e aí nós chegamos hoje o laticínio tem um faturamento muito legal, produz, distribui, comercializa, atende as políticas públicas e o Prumar Fast Leite nada mais é do que o coroamento desse trabalho que nós temos feito há muito tempo. O pequeno produtor tinha que mandar o seu leite pra cem, duzentos quilômetros pra fora pra ser beneficiado. Hoje não, ele tem oportunidade de trazer aqui, na nossa cidade, no final da Davi Passarinho, você tem uma indústria, né? Então, juntar tudo isso, fazer um evento para enaltecer a importância do leite, enaltecer a importância da cadeia leiteira e paralelo a isso, convidar algumas entidades associais do município para ter e produzir alguns produtos e comercializar e arrecadar recursos pra manter os seus projetos. Então, lá para o Mar Fast Leite é exatamente isso, né? Um ambiente familiar, regado a uma boa música raiz, música sertaneja, é componente maior, carinho, amor, fraternidade, esse espaço maravilhoso aqui em prol das entidades e também os nossos próprios feirantes que foram convidados, né? Aqueles que fazem as feiras lá, todas as sextas-feiras, a ficarem aqui. Então, pra você que não conhece ainda o Aprumar Fast Leite, venha pra cá, é hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, estaremos aqui. Prefeito, tem muita diversão aqui também, tem uns concursos, além de uma culinária aí com o produto do leite, né? Como base, então, o pessoal pode aproveitar pra vir aqui, curtir, né? Olha, realmente é muita coisa boa e tem uma praça de alimentação muito diversificada, com produtos da roça, produtos feitos pelos nossos próprios produtores, né? Familiares, os nossos agricultores, né? E também você terá aqui os produtos oferecidos pela Aprumar, né? Ou seja, aquilo que a Aprumar produz, que é o queijo Minas Padrão, é o queijo coalho, o leite pasteurizado, o iogurte, que é um grande sucesso, é um produto 100% natural, né? E que nós estaremos disponibilizando aqui pra nossa população. Eu vou até pedir pra eles trazerem uma amostra aqui, se você me permitir, pra gente mostrar. Ô, Ana, traz uma amostra do iogurte e do queijo pra nós mostrarmos aqui, né? É bom porque o consumidor muitas vezes não sabe, não sabe que nós produzimos aqui, né? Não precisa comprar de Minas, não precisa comprar de outras regiões do Brasil, nós temos aqui. Você adquirindo produto aqui, você tá fortalecendo o pequeno produtor rural, em especial o pequeno produtor familiar, né? E, claro, uma forma também de curtir esse espaço lindo, maravilhoso, que é o espaço da família Cisense, o espaço da Prumar. Ô, prefeito, o concurso ano passado foi um sucesso, né? Teve os ganhadores de quem bebeu mais leite, quem bebeu mais iogurte, foi um sucesso e esse ano promete mais. Esse ano também, com certeza. A Ana é especialista nisso, ela vai coordenar esses produtos, mas olha aqui, Giovana, a gente não gosta só de falar, a gente gosta de mostrar os produtos a qual a Prumar produz. Olha, esse é o leite pasteurizado, fala dessas propriedades desse leite aqui, Ana. Ele é o leite pasteurizado, né? O laticínio na Prumar, ele não retira nada de gordura do leite, né? Que os outros laticínios, por lei, a gente pode estar tirando, qualquer laticínio pode estar tirando e deixando um valor padrão aí que é exigido pelo mercado. Só que o nosso não, ele realmente é integral e não retiramos nada de gordura. E a questão do iogurte, pra mim, que eu falo que é o mais, que eu tenho mais orgulho, né? Que é um leite, onde ele é 100% leite integral. Então, ele não tem soro, ele não tem leite reconstituído, ele não tem conservante. Então, ele é iogurte de primeira. Você vê que ele é denso, né? Gostoso, é saboroso. E hoje nós estamos aqui com queijo frescal, né? Então, queijo fresco produzido também no laticínio na Prumar. E tudo isso, o pessoal pode encontrar aqui no Prumar Fast Leite. Isso, na primeira barraca da festa. É importante a qualidade desses produtos, né? É incomparável. Não é bebida láctea, é produto 100% integral, né? Aonde nós encontramos esses produtos aqui na cidade, Ana? Nos grandes supermercados, nós estamos em todos, em algumas padarias, né? E também no próprio laticínio. Ana, voltando aqui pra festa do leite um pouquinho, eu queria que você falasse pra gente se tem a programação de cantores, atrações culturais que vocês prepararam? João Carlos e Nivaldo, né? É esse o nome? Eu faço confusão na dupla, prefeito? E amanhã é o Vidal, né? O grande Vidal. E amanhã é o grande Vidal, que vai estar cantando com a gente, o Eduardo Vidal. Então, tá bom, então, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Prefeito, quer finalizar? Eu quero finalizar dizendo, olha, coloca na sua agenda, vem pra cá, pra esse ambiente gostoso, prazeroso, que é aqui na Prumar. E na segunda, a Prumar Festi Leite. Venha consumir, apreciar esse produto maravilhoso que é produzido aqui na nossa cidade. Vem pra cá, gente. Bom, pessoal, é isso. Então, fica o convite, é pro Mar Festi Leite, que já começou a partir de agora, já tá funcionando aqui a feira, se você estiver em casa e quiser dar uma passadinha aqui, e vai até o final da noite. E amanhã, no sábado, também, a partir das dezesseis horas, a feira já está aberta pra você poder apreciar essa grande festa na cidade de Assis. E outros detalhes você acompanha no portal Assis City. Até mais!